O Dinamo está a ganhar 18, o Futebol Porto ganhou quase por 10, ganhou por 9, isto vai ser aqui uma viragem, gente, o jogo vai virar de uma forma, nossa, Fábio Magalhães remateu a esgolação, coisa linda, coisa linda, que género, é o que eu digo, este Fábio Magalhães é qualquer coisa.